Você sabe quais são os melhores modelos para você? Vendo o trabalho de outros fotógrafos e também as minhas fotos, eu consigo dizer que os melhores modelos são os nossos próprios animais. E tem alguns motivos para isso. Eu vou te dizer aqui o porquê que o seu pet é o melhor modelo que você vai ter. O primeiro ponto é a segurança. Quando os cães, no geral, estão com você, você que é o tutor dele, ele vai ficar realmente muito à vontade, comparado se você levasse esse mesmo pet, esse mesmo cachorro, para um outro fotógrafo fazer o trabalho. Então, quando ele está só com você, as chances dele ficar super à vontade, nem não ficar com medo, dele ficar bem mais à vontade, realmente, é muito maior. Diferente dos gatos. Em que sentido? Os gatos são naturalmente mais deseosos. Então, com outro fotógrafo, pode ser que esse ensaio nem dê certo. Ele nem vai acontecer porque ele vai estar se escondendo. Mas como você é o tutor deste gato, ou desta gata, você vai conseguir fazer o ensaio e vai dar tudo certo. E assim, essa é uma grande diferença entre você conseguir fazer o ensaio e não conseguir fazer o ensaio. Então, é uma excelente vantagem e por isso que os nossos pets, um dos motivos pelo qual os nossos pets são os nossos melhores modelos. O segundo ponto é que você conhece muito bem ele, então você sabe o que ele gosta de fazer e o que ele não faz muito bem. Então, você sabe que o seu gato gosta de carinho na cabeça. Você sabe que o seu gato não gosta de carinho no peito. Então, você, pra gente, não vai fazer isso. Então, você vai tomar uma mordida. Talvez você consiga que ele fuja. Enfim, você sabe que o seu cachorro gosta de saltar. Você sabe que o seu cachorro gosta de correr. Você sabe que o seu cachorro, na verdade, não faz nenhuma atividade. Então, assim, depende muito, claro, de indivíduo para indivíduo. Mas você conhecendo ele, você sabe tudo o que você pode fazer com ele. E aquilo que você, nem vale a pena você tentar com ele porque sabe que já não vai rolar. Isso te dá muito mais variedade de fotos e também muito mais opções do que você vai fazer no seu ensaio. Como é o caso do meu aluno Bruno, que ele fotografa muito o cachorro dele, o Dom. Então, ele leva ele pra praia, leva ele pra tudo que é lugar e faz ótimas fotos com o dog dele. O Bruno, que é aluno Expert Fotopatch, o meu treinamento completo para você que quer fazer as melhores fotos de animais. Se você estiver interessado, manda mensagem no direct. E o terceiro ponto é que você pode tentar coisas diferentes. Dependendo do cliente, você não vai nem propor alguma coisa que possa desagradar o cliente. Às vezes você não sente muita vontade de propor uma coisa diferente. Mas como é o seu propete, você consegue... Vamos tentar fazer, sei lá, um salto diferente. Vamos tentar levar ele pra um lugar ali que parece mais bonito. Então, assim, quando você está com o seu pet, você ainda tem essa liberdade maior de poder propor coisas novas e ter certeza que você pelo menos vai tentar, né? Diferente caso fosse com o cliente ou com o cachorro ou o gato de uma outra pessoa. Gostou do vídeo? Eu me chamo o Luca e eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Fica aqui pra ver mais vídeos como esse, pra você que ama fotografar cães de gatos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.